O jogo é pela segunda fase da Copa do Brasil. O adversário, o sete de dourados do Mato Grosso do Sul, é o lanterna do Campeonato do Estado. Posição que pouco importa para o técnico do esporte, que quer vencer a partida. Pode não viver um momento hoje interessante, mas é o atual campeão estadual, por isso que tem essa vaga dentro da Copa do Brasil. Eliminou o River, que é uma equipe que vem numa boa trajetória esse ano, então merece todo o nosso respeito, todo o nosso cuidado. E é dessa forma que a gente está encarando esse adversário. O Leão vai com força total para o jogo. No último treino, o time foi escalado, sem nenhum desfalque. Mesma equipe com o Samuel, o Ronaldo, o Durval e o Mansur, o Richelli e o Ronaldo, Everton, o Diego, o Rogério e o Leandro. Nessa segunda fase da Copa do Brasil, o empate não vale para nenhum dos times. Se acontecer, a decisão vai para os pênaltis. Se passar do sete de dourados, o adversário do esporte ainda não está definido. Mas o próximo jogo do Leão, depois do de hoje, é sábado contra o River, pela Copa do Nordeste, no Piauí. O momento nosso e principalmente o momento meu, por estar à frente da equipe, é de trabalhar, fazer um bom trabalho, procurar ganhar tudo, tudo o que nós podemos ganhar.